Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do War Robots Brasileiro Se você não for inscrito no canal, já se inscreva, já deixa seu like Pro vídeo de hoje vamos trazer um vídeo, se vale a pena ou não O War Queen, esse robô um pouco antigo, né? Saber qual arma que você pode estar colocando, né? E vou adiantando, pessoal, comprar ele não vale a pena, tá? Vale a pena só se você ganhar, daí vale a pena Mas comprado, ele é muito caro No momento aqui eu tô usando 4 Alps nível 10 O meu War Queen tá no nível 8 E ele tem uma habilidade de voo E ele tem uma arma embutida, uma arma de raio Só que não é grande coisa não, tá gente? É bem fraquinha a arma dele Mesmo o padre até o talo, a arma dele sempre vai ser bem fraquinha E como o casco dele é um pouco frágil É bom você usar ele a longo alcance, no caso Depende do mapa Depende da sua jogabilidade No caso aqui eu vou começar com as Alps, né? Que é meu estilo de jogo O pessoal conhece que eu gosto de Vortex É Alp e Termite Vamos colocar as Alps no jogo Já começando Bora Fazer umas kills Tá dando umas travadinhas de leve aqui, mas O jogo tá começando a ficar muito pesado Mas tá Ó o Scorpion Falando isso, tô acabando o meu Scorpion Vou colocar meu Scorpion no meu Hangar principal, né? Olha, já tem Já tem Rank Lá atrás, ó Isso porque eu tô na prata Deixa eu já Tacar uma Alp na cabeça daquele um ali Pra arrancar um pouquinho de vira dele, né? Faz parte Tá Saiu da reta Dá pra esperar carregar Ah, já carregou Vamos pra esquerda aqui um pouquinho, né? Procurar alguém pra Pra gente poder tacar a Alp na cabeça Essa arma é muito boa É um tirambaço só E já arranca metade da vida Fua então Deve ficar excelente E uma coisa que você pode upar sem medo São as armas Que você vai precisar Você pode precisar também Caso for substituir Alguma outra Até que você consiga Completar a build É um Lancelote É um Lancelote? Deixa eu ativar a build É, é um Lancelote Quanto tempo faz que eu não enfrento um Lancelote? Já acabo com quase metade da vida dele Essa aqui Ele pulou aqui Daí vai me complicar Ele tá tipo Puniche? Não, não é Puniche É Molote E fui de vala Tá, agora vamos jogar com outra combinação aqui Que eu achei interessante fazer Uma combinação boa a longo alcance, né? Quatro Norico Alcance de mil Mil e cem metros No caso Serve pra Os mapas que é bem grande Agora que tá voltando, né? Como A nave caída Logo volta a lunar Vai voltar Vai voltar àquela mapa das duas pontes Eu esqueci o nome Mas vamos atrasar a vida dos campos Por lá tem Sniper Lá tem Sniper lá do outro lado também Essa arma é Essa arma é bem chatinha, viu? Que a gente tá usando no caso aqui Ela tá usando a partida inteira Os oponetes Eles devem ficar louco Eu mesmo quando eu tô em partida Que tem Zenith Norico É bem chatinho Ainda mais quando atravessa a ponte E você toma dano ainda Vamos ver Tem um carinha lá do outro lado Ele tá parado Ele Eu acho que É Ele tá parado Vamos Dar umas carregadas nele Lembrando pessoal As armas que eu tô usando pra fazer o vídeo É só a AWP que tá upada, tá? As outras armas não tá upada Que assim que eu comprei na loja Eu vim fazer o vídeo pra vocês Não deu tempo de upar Tá com um pouquinho só de vida Quase morreu Quase morreu Vão roubar meu kill Não tem um robô suporte deles lá Ou é drone aqui Sei lá Mas vamos continuar drenando a vida da turma lá, né? Com a chuva de bala Chuveiro Antigamente eu jogava muito de Natasha E Zenith E Norico Ficava de camper Era da hora Porque não tinha Scorpion, né? Na época Porque o único problema Seu Vai ser o Scorpion Brotar nas suas costas E parece que os Scorpion Caça camper Camper e sniper É complicado jogar A não ser que Fora em fase aberta No caso Tipo do canyon A nave caída São fases boas Pra camper e sniper Nesse caso Os Scorpion Tira ruim Que pode tomar distância E meter bala na turma Ainda peguei um sniper lá no fundo Aquele Natasha Que atirou na gente De tribuchete Travei ele E Como se diz Tomou banho Natasha Tomou banho de bala Eu curti muito Usar essa arma aqui É Noricon Mas vamos chamar ela de chuveiro Chuveiro Tem vários botes lá na frente Querendo tomar banho Travei lá Vamos Abrir a água Chuveiro neles Chuva de bala Os inimigos Agora vai entrar Na chuva de bala Ó Tá aqui pertinho Não vai dar dano Tá Bem próximo da gente Se eu não me engano É 200 300 metros É Mais próximo Que isso Não acerta É Ruim Isso também O bom do robô Que por causa De ter habilidade De voo Ele consegue Distanciar Pular É obstáculo Às vezes Tá travando Né Ó Tem um lá na frente Vamos tentar Pegar ele lá Eu quero Travar Turma Mas não consegui Travar Se ele estiver Andando de lado Você sempre Você sempre joga Na frente Do que ele estiver Andando Um pouquinho Na frente O problema É se ele estiver Indo pra frente E pra trás Porque daí Você não tem ângulo Pra poder Segretar ele Aqui ó Aqui a gente tem ângulo Ó Chuva de bala Nele Isso aqui O padre Então Ainda nem é na vida Do oponente Cai que nem água É mesmo Pior que tem É Tem mais Gente Usando no orico Lá no fundo Ó Mais um pra bala Mais um Que entrou No nosso Chuveiro da morte É Mas agora Tem que ficar esperto Porque o pessoal Tá avançando Ó Se Se eu acertar É vala Ah lá Tá na vez Se eu acertar É vala Acertei Ah Faltou um pouquinho Só pra me matar Deixa eu esperar Carregar Nossa arma Vou tentar Levar ele Acertei Acertei um pouquinho Ó Agora se acerta Ah Ele tá recuando Ele recuou Não pegou Ó Ah Tem alguém Nas minhas costas Ih Fui surpreendido Esse é o único problema Né Nessa configuração Mas vamos agora Pra Uma A configuração Mais barata Pra ele Que é a espiral A arma Custa 20k de prata Muito barato Pra upar E eu Enfrentei Pessoas Usando É a espiral MK E Eu me surpreendi Com o resultado Sinceramente Quando eu tava Na especialista É uma Uma excelente Só que Full né No caso Tem que deixar ela Full Pra poder Ter um resultado Bom Um desempenho Bom Só que Essa fase aqui Pra espiral Não é muito boa Sabe Porque tem muito Obstáculo Ponte E não é igual Os entes Que atravessam Obstáculo Né É complicado Fora os escorpion Que tem Vantagem Em mapas Assim Mas vamos Continuar Mandando Foguetando Eles Foguetando Não tem Agora não matei Ninguém Com esse Foguetinho Não Essa fase É Difícil Jogar com Aspiral Com Hidra Com Termite Até É complicado Tem muito Obstáculo É isso O jogo Balanceia Até que bem Armas Com Mapa Só não Tá balanceando Muito É jogador Né Porque tem Gente Que tá Na ouro Na prata E Tá com Robôs Full É complicado O pessoal Que tá começando Agora Cai com Robôs Full Já desanima Do jogo Mas Vão Continuar Aqui Né Ih Já tomei Scorpion Pras costas Não tem O que fazer Valeu Mender Botou Scorpion Pra correr Ainda me Deu vida Mender Vamos Ver se Eu acerto Tem Angulo Vai acertar Acertou Nada Acertou Um pouquinho A coisa Um pouquinho A coisa Mesmo Ó Ah Apertei Botão Errado Oxi Claro Que não Ia subir O Aspiral Né Tô Debaixo Da ponte Ali Tem um Leozinho Ali É um Leo É Ah Mataram Tem Outro Ali Deixa eu Matar Ele Ó Quase Morrendo Quase Morrendo Vai morrer Pra habilidade Roubaram Meu Kill Roubaram Meu Kill Já não Fiz Nenhuma Quando eu Vou Fazer Uma Alguém Rouba Mas Tá Bom Vamos Continuar Descendo Foguetada Neles Mas Já Deu Pra Entender A Mecânica Do Robô Espero Que Tenha Gostado Do Vídeo E Até O Próximo Vídeo Fal Alô Boa noite.